Repare nas imagens gravadas pela polícia militar. Na parede, mais um interruptor qualquer. Mas ao tirar a tampa, a verdade vem à tona. Um pequeno cofre para armazenar porções de cocaína. E dentro desse cofre, dessa tomada, tinha mais cocaína, aproximadamente um quilo, celulares, anotações, oriundas do tráfico. O homem de 30 anos morava com a avó de 90 e usou a casa da idosa para poder criar um cofre em uma das paredes. Lá tinha vários celulares que ele utilizava para falar com os clientes e também com outros traficantes. E além disso, o mais importante, as porções de droga. O que o homem nunca imaginaria é que a polícia conseguiria descobrir o disfarce. No momento da busca pessoal, foi encontrado com ele várias porções de cocaína em embalagens ziplock. E ao indagar ele sobre aquela droga, ele informou que tinha trocado uma grande quantidade de droga em troca de uma motocicleta, uma Yamaha XT660, e que na casa dele teria mais drogas. Além das drogas, caderno com anotações de esquema de vendas, um computador, balança de precisão e embalagens foram apreendidos. Ele tem outras passagens, sim. Ele responde um artigo 28, que é o uso, né? E responde uma lesão corporal pelo crime Maria da Penha. Então ele tem essas duas passagens e agora mais essa, o tráfico de drogas, artigo 33. Essa não é a primeira vez que as equipes policiais encontram drogas em locais inusitados. Na região oeste, 28 tabletes de maconha foram encontrados em um piso com um fundo falso.